Aí sim, aí sim, aí sim, todo mundo só fala aí sim, é o bordão que o velho lobo criou e que está na boca do povo. O Leonardo Bianchi, lá de Bauru, fez uma reportagem sobre o assunto. A voz do povo é a voz do zagalo. Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim. Cara, não tô entendendo nada, velho, você tá me zoando, né? É, quem nunca foi surpreendido? Um dia de chuva, quando eu vi no casaco, eu tava lá. Aquela marquinha branca. O que você se viu? Uma pomba. Mas calma, tem surpresa boa também. Inclusive, eu tava trabalhando, cheguei pra fazer o exame, fui ver, tava grávida. E o primeiro emprego? Pra mim em casa, ligaram, ligaram do nada, nem eu sei até hoje. Fui lá, me contrataram. E já faz parte da família? O meu esposo tá com esse bordão aí também o dia inteiro, viu? E aí sim, fomos surpreendidos. Aí sim, fomos surpreendidos novamente, se tornou uma espécie de moda. Tá todo mundo falando. Ele, Ney Paraíba, o deus do amor, ficou espantado quando deixou o banco de reservas. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Gilmar Fubá. Há 12 anos, quando jogava no Corinthians, pintou o quarto da filhinha que ia nascer de rosa. Mas aí... Aí sim, fomos surpreendidos mais uma vez. Veio o Mairon, um menino. Aí eu fui surpreendido, porque o médico ainda falou, né? O médico falou que se fosse menino, ele rasgava o diploma dele. Aí quando nasceu, eu falei, isso aqui não é meu filho, não. Culpa do acaso. Sim, meus amigos. E o movimento cresceu e invadiu a rede mundial de computadores. Mais de 20 comunidades dedicadas ao... Aí sim. Aí sim, aí sim, aí sim. Aí sim. A maior delas tem mais de 2 mil internautas que teorizam sobre a frase que mudou o curso da humanidade. Aí sim. De novo, Zagallo. Todo dia eu sou surpreendido. Mas a pergunta é, tem como escapar dessa? Sempre a gente é surpreendido por alguma coisa. Sim, Zagallo estava certo. E fique atento, porque se você tentar fugir... Aí sim, fomos surpreendidos novamente.